Segundo o relatório da Organização das Nações Unidas que avalia o mapa da fome no Brasil, no ano passado, 70 milhões de pessoas estavam em insegurança alimentar moderada e 21 milhões de pessoas em insegurança alimentar grave. A Comissão de Constituição e Justiça aprovou uma proposta de emenda à Constituição que inclui a segurança alimentar e nutricional na lista de direitos sociais garantidos pelo Estado. O texto procura garantir que todos os cidadãos tenham acesso permanente a alimentos suficientes, seguros e saudáveis. A relatora senadora Dorinha Seabra, do União do Tocantins, afirmou que a aprovação da proposta contribui para a erradicação da pobreza e da fome. Eleva-se o direito à alimentação com segurança alimentar e nutricional a um patamar no qual os retrocessos nessa área serão inadmissíveis, dando maior robustez a todo o escopo normativo e tornando o país ainda mais empenhado no esforço definido pela Organização das Nações Unidas na definição dos objetivos do desenvolvimento sustentável, na erradicação da pobreza e na erradicação da fome no mundo até 2030. Durante a reunião, o senador Alan Rick, do União do Acre, disse que a aprovação da PEC está alinhada com o movimento mundial. Diante de um movimento mundial que não fala apenas de alimentação, mas de um processo seguro de acesso a alimentos, de políticas públicas consagradas para que todo mundo tenha acesso à alimentação de qualidade em quantidade suficiente, em caráter permanente, nós apresentamos essa PEC. Já estão contemplados na Constituição vários direitos fundamentais, entre eles o direito à educação, à saúde, trabalho, previdência social e proteção à maternidade e à infância. A PEC, aprovada pela CCJ, será encaminhada ao Plenário do Senado, onde passará por um novo ciclo de votação.